Por que que eu falei gente, esse ditado? Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, porque, para vocês verem, eu fui a única no banco, porque chegaram dois rapazes na minha frente, mas os dois já mexiam mesmo o carro, acho que um estava ajudando, aí, tipo assim, não estava tirando dinheiro para o outro, aí, tem uma prestação para ser paga aqui, nós estamos com uma prima que está para casar, a gente tem que ir para baladar, nós tivemos baladar esses dias, agora ela tem que casar, ela tem que ir lá, porque agora a filha dela vai entrar, porque uma menina desistiu, ok, então, né, já complica. É bom dizer se a gente confiasse nessa questão dela estar de férias, aí, apesar que dá para pagá-la outro dia, mas é o que eu disse, não deixe para amanhã. E outra coisa, que benefício isso vai me trazer? Vai trazer um benefício no qual eu acabei de falar lá atrás, um outro compromisso seria uma hora. Então, tipo assim, agora já dá para mim nesse compromisso, entendeu? Por isso que eu já gosto de sair com tudo em mão, de ficar olhando a situação, não, porque a gente não sabe o que nos aguarda. Então, vai dar para ir ali, pagar a prestação, já vou saber quantas que deve, eu não sei se já é a última, e já vou voltar no tempo de achar a farmácia aberta para pegar o remédio de pressão da idosa, entendeu? Então, o que eu estou fazendo, gente, não é só por mim, não é por pessoas de idade também. Então, eu creio que Deus há de me recompensar. Gente, só em poder fazer o tratamento, já foi bênção demais, né? Então, tem que agradecer. Então, eu vou ir lá fazer esse compromisso. São, quando eu cheguei no banco, era meio de 20, meio de 32, parece. Aí, é o tempo. Só que eu vou andar quanto tempo de lá para cá, para nunca pegar o sol. Porque ainda não tem, não, mas pode vir. E é isso, vai dar para resolver tudo. E para o final, eu vou no voltinho, comprar mais uma coisa. Eu sei que a pessoa vai assustar quando ver eu chegando lá. Porque, gente, eu era de carro, eu já tinha combinado com o menino. No mais que eu pudesse estar evitando o gasto, era bom. É bom. Porque eu dependo desse dinheiro para estar pagando as passagens, né? Então, vai lá dar. Então, é isso. Vou virar a câmera só para vocês poderem ver um pouco de 396. E volto quanto tempo. Então, eu vou virar a câmera só para vocês. Então, eu vou virar a câmera só para vocês. Então, gente, graças a Deus, segundo compromisso já resolvido. São meio de 41. Agora eu vou ir mais devagar o máximo possível. Porque o próximo compromisso é no centro. O que eu vou fazer? Eu vou beber água. E explicar melhor para vocês. O próximo compromisso é lá na farmacinha, né? Ah, do poço. Mas aí, o que acontece? Agora que eu lembrei de uma outra questão. Eu estou para passar na farmacinha normal que a gente paga, tá? Os remédios. Para comprar um negócio. Só que o que acontece? Se eu for na farmacinha do poço e não tiver os remédios do idoso, da idosa, né? Eu vou ter que voltar e ir lá. Se tiver um que já está acabando, beleza. Mas se não tiver... Mas é perto. O único ruim seria o quê? Se eu tivesse que ir lá no Valtinho, comprar o que tem que comprar e ir lá, eu ia ficar aguardando. Se eu não tivesse vindo no freio. Mas daqui a pouco eu não faço a hora. Vocês desculpem, gente. A péssima filmagem é porque está osso. Então, se embora. Ai, Deus. É isso. Não vou filmar esse trajetão todo, não. Vou deixar para quando chegar lá, eu resolver o que tem de resolver. Aí eu volto aqui. Só vou fazer uma filmagem rápida. Já sei, gente. O que eu vou fazer? Eu vou na farmácia, compro o que eu tenho de comprar lá. E de lá, aí eu já tenho que saber se tem o remédio que a pessoa precisa. É, porque se o meu caso precisar voltar lá, eu já sei. Não vou voltar à toa. Também não precisa, não. Lá até se ligar, eles mandam levar o remédio. Esperei o carro passar ali, porque eu não consigo já o caso da pessoa errar. Colocar a ré e vim com tudo. Ou então, pesquisar no acelerador, não é demais. Mas o caso ali, em risco, para mim, seria esse viés de ré. Então é isso. Eu vou na farmácia, que aí eu ganho tempo. Não precisa esperar se tem o remédio lá, não. Porque se for o caso de não ter, dá para eu voltar, eu olho. Se não tiver, infelizmente vai ter. Mas tem, acredito que tem. Se não tiver, vai ter que esperar. Vai ter que esperar, não. Aí, o que acontece? Vai ter que vir no freio para comprar. Então é isso. Então simbora, até quando der. É lógico que não podia deixar de filmar a ponte para vocês, né? A ponte que faz divisa. Universidade de Pre-Inocência e Matias do Amar. Música Minha 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 Então pessoal, eu estou aqui em frente a farmacia do posto, o menino chegou de já, só que ele tem que ir mexendo com as coisas, com o sistema, e vai dar uma hora ainda, falta um minuto, então daqui a um minuto eu acredito que eu já indo, mas é armário. E olha a hora que eu vou chegar aqui, essa hora gente, é a hora que os trabalhadores começam a chegar, e tem gente que, nossa Deus, chato, mas daqui a pouco eu acredito que eu já vou ser atendida, por enquanto eu estou sendo a primeira, eu cheguei aqui faltando, acho que 10 minutos, e na farmácia comprei um negócio, ali tem máscara, olha lá, abri. Ali tem máscara, aqui tem máscara, soro e luva, não vou precisar, depois eu volto com o posto. Ui, então pessoal, são, agora pronta. 1h57, quase duas horas, para quem saiu de casa no intuito, de resolver coisa de uma hora. De uma hora sim, gente, não no período de uma hora, um tempo, mas de... Até tipo assim, fica aqui até uma hora da tarde, por causa da questão da farmacinha. Como vocês puderam ver, até o momento aí que eu mostrei as caixas, graças a Deus já resolvi tudo. Quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer, resolvi já, alguma das coisas, né? Só porque que eu apareci agora, quase duas horas. Estava resolvendo um outro probleminha, e é isso, quando eu for embora, eu terminava. E aí, olha, eu vou fazer um outro problema, eu vou fazer um outro problema, e é isso, eu vou fazer um outro problema. De uma hora sim, gente, não no período de uma hora, um tempo, mas de... Até tipo assim, fica aqui até uma hora da tarde, por causa da questão da farmacinha. Como vocês puderam ver, até o momento aí que eu mostrei as caixas, graças a Deus já resolvi tudo. Quer dizer, quer dizer, quer dizer, resolvi já, alguma das coisas, né? Só porque que eu apareci agora, quase duas horas. Acaba resolvendo um outro probleminha. E é isso, quando eu for embora, eu terminava. Então, pessoal, agora sim eu posso dizer que tá tudo concluído. Eu acredito que quem tá lá em casa, no caso que é minha mãe, vai até assustar, por eu já ter saído e feito isso tudo. Ó. Pessoal, não é só aqui dizer, não deixe pra amanhã, o que você pode fazer hoje não. Tem uma outra frase, que é bíblica, né? Que nós devemos honrar os nossos pais. Isso que eu tô fazendo aqui, daqui uns anos eu não vou ter mais essa energia pra tá fazendo. Eu vou depender de alguém. Então, nós jovens, principalmente, por que que eu falo jovem? Porque jovem é uma idade atual que, de fato, é pra tá ajudando os mais idosos. Porque adolescente, muitas das vezes, é meio... Tá vindo com o mundo assim, conhecendo as coisas, né? Que antigamente era mais assim, né? Hoje esses meninos tá bem desenvolvidos, mas tá desenvolvendo pra ajudar os idosos, não. Tá desenvolvendo pra dar até a barba. Infelizmente. Mas é... Isso que eu tô fazendo, gente, a recompensa vai vir de Deus. Não sei se vocês notaram que eu tava com um semblante meio assim, triste. Não é tristeza, tristeza. Na verdade, eu tava feliz ali, porque eu consegui recorrer. Uma ajuda. Com o tratamento que eu tô fazendo. Vocês vão saber bem mais da frente. E... Poderia eu conversar pelo telefone. Mas não. Fui. E é isso. Quem quer correr atrás... Às vezes as coisas são tão simples. A ajuda tá tão próxima, mas a gente... Não morre no dedo e no pé, né? Então é isso, gente. Como eu tava dizendo... Olha o que você vê. Tô fazendo uma caridade aqui também. Tava começando com a menina. Que é uma doação de refrigerante com... A chave, ela. E é assim. Deus vai agir. Né? Então de agora em diante, vou ter que ficar de olho nesse telefone, porque... Vai aparecer umas pessoas aqui me procurando. Pra saber do estado. De algo que eu tô mexendo. Porque é caro. Muito caro. Mas é assim mesmo. Graças a Deus, tudo concluído. E aí? Opa! Ó. É isso. Então, gente. Cheguei no bairro. No meu bairro, né? Já cheguei muito tempo. Lá, até mais. E vou... Despedir de vocês. E não reparem o jeito que eu tô aqui. Hoje foi só vitória. Só que agradecer a Deus. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, comenta e compartilha. Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscrevam. Até mais. Tchau. Se você ainda não for inscrito no meu canal. E se inscrevam, se inscrevam no canal. E atreендzhan no canal. De atreood. Tchau, tchau. Tchau, tchau.